Olá meus queridos irmãos, Feliz Páscoa, que Deus abençoe você e a sua família. Hoje eu quero falar o poder da ressurreição de Jesus, nosso Cordeiro Pascal. Mas como quando começou a Páscoa? Quem ordenou a Páscoa? Preste atenção que hoje você vai aprender algo maravilhoso. Êxodo capítulo 12, verso 27, ensinarei, é o sacrifício de Pessá, Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos filhos de Israel no Egito e poupou nossas famílias quando matou todos os primogênitos do Egito. Páscoa, no hebraico, significa Pessá, significa passagem, passar por cima. Foi dada uma ordem para Moisés, manda o povo comemorar a Páscoa. Todos deveriam comer um cordeiro macho de um ano e esse cordeiro tinha que ser perfeito. E toda a família tinha que comer aquele cordeiro e tinha que o sangue do cordeiro manchar as ombreiras das portas de todas as casas dos hebreus. Então, todas as famílias que tinham famílias grandes comiam um cordeiro. Se a família era pequena, ajuntava outra família pequena para comer o cordeiro. E esse momento foi instituído por Deus, porque Deus falou, Eis que eu vou trazer um grande juízo sobre os egípcios. Quando o coração de Faraó endureceu, Deus manifestou muitas pragas do Egito. Agora a última seria a morte de todos os primogênitos. E Deus avisou, eu vou passar por cima, mandar meu anjo, vai passar por cima. E aquele que não tiver o sangue nas ombreiras das portas, o primogênito morrerá. E a Bíblia fala que houve um grande choro, um grande pranto em todo o Egito. A morte dos primogênitos de todos os egípcios morreram. E sobre a casa dos hebreus havia festa, havia alegria, porque naquele momento o povo sai livre, sai livre da escravidão de Faraó. E aquele povo agora experimenta o livramento de Deus. E lá foi estabelecido por Deus Páscoa. É memorial, pra lembrar que o povo passou 430 anos debaixo do jugo de Faraó. E agora eles saem livre. Então a Páscoa era um memorial, uma lembrança que todos os filhos deveriam lembrar desse momento que o povo passou da escravidão. Foi arrancado do império das trevas, foi arrancado do jugo de Faraó para a libertação. E olha, hoje nós podemos celebrar a Páscoa, porque a Páscoa significa Jesus morreu. Ele foi o Cordeiro Santo puro e imaculado. Morreu na plenitude da idade. E o seu sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados. E a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E eu quero trazer para vocês, amados, três bênçãos do poder da ressurreição de Jesus. Você que entregou a sua vida para Jesus, veja aqui a primeira bênção. Através do sangue do Cordeiro, você se tornou filho de Deus. A Bíblia fala em Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Olha aí que bênção. Pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, para que ninguém se glorie. E a Bíblia fala em João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Através do sacrifício de Jesus, lá na cruz do Calvário. E ele bradou, está pago, está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Bíblia fala que no domingo ele ressuscita, não como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá. E a Bíblia fala, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. E nós vemos, amados, a segunda bênção que eu quero compartilhar com você. Através do sangue de Jesus, você tem acesso ao trono de Deus. Olha aí que bênção. A Bíblia fala que Jesus abriu um novo e vivo caminho. Através do seu sangue, através do seu sangue precioso, você se tornou filho e você tem acesso ao trono de Deus. O filho não precisa marcar audiência. Em qualquer lugar, onde ele dobrar os seus joelhos, aonde ele clamar para o Senhor, Deus estará presente, pronto para ouvir o nosso clamor. Veja o que diz a palavra do Senhor, Hebreus 10, 19, que nós devemos entrar com ousadia no santo do santo, porque o véu do templo foi rasgado, do alto abaixo, e hoje não é mais prerrogativa de sacerdote entrar uma vez por ano no período do Yom Kippur. Nós podemos entrar a qualquer hora, a qualquer momento, e entra no teu quarto, como está escrito na palavra do Senhor. Fecha a tua porta, e Deus que te vê em secreto, em secreto Deus te recompensará. João 14, 13, Então você tem acesso ao trono de Deus, através do sangue do Cordeiro. E a terceira grande bênção, o sangue de Jesus nos protege das trevas, nos protege das armadilhas do diabo. O sangue do Cordeiro é um escudo, é uma arma defensiva. Nós estamos blindados no sangue do Cordeiro. Salmos 91, do 1 ao 10, mas já começa assim, Eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus onipotente me faz descansar. Então, você está escondido no Senhor, você está debaixo da potente mão de Deus. Caia mil ao teu lado, 10 mil à tua direita ou à tua esquerda, você não será atingido, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para que te guarde na tua caminhada. Praga nenhuma chegar à tua tenda, porque o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. E eu te desafio, se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia fala, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. E a salvação é de graça. Você não precisa fazer penitência, você não precisa pagar para alcançar esta vida eterna, que é a graça de Deus. É pela fé, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de obras, não é de caridade, mas é pela fé. E todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. E olha que texto maravilhoso que eu já citei, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu termino, olha, com essa mensagem maravilhosa em João 5,24. Na verdade, na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha aí, gente, isso é a Páscoa. Jesus, nosso Cordeiro Pascal, João 5,24. Na verdade, na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Oh, amado, Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. O nosso Cordeiro Pascal se chama Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que veio como Cordeiro, morreu uma morte de cruz e ele sofreu calado. Ele não desistiu, foi até o fim, cruzou a linha por amor a você. Deus te amou de tal maneira e ele voltará para arrebatar a sua igreja. Ele voltará não como Cordeiro, mas como o leão da tribo de Judá. E como está escrito, Apocalipse 1,18, estive morto, mas estou vivo pelo século do século e tem a chave da morte e do inferno. Jesus ressuscitou e ele disse, toda autoridade me foi me dado no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus reina e ele confiou a nós como igreja a autoridade. Vamos celebrar Páscoa. Jesus, ele morreu, ressuscitou e nós temos motivo de nos alegrar. Saiba que a Páscoa é a festa mais importante do calendário judaico, mas para nós cristãos é a festa mais importante do que o Natal, é muito mais importante de qualquer outra festa. Nós devemos celebrar Páscoa porque Jesus morreu por amor a você e ele ressuscitou e ele está vivo. aonde estiver dois ou três reunidos, aí está o Senhor, o Rei da Glória, o Príncipe da Paz, o El Elion, o Senhor, ele é Yeshua Ramachia. Glória a Deus que você tenha uma feliz Páscoa com a sua família e lembre a sua família que Jesus morreu na cruz e ressuscitou e ele convida a todos, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos que eu vos aliviarei. Eu quero orar por vocês, Pai, eu quero orar por todos meus queridos irmãos, ó Deus que me segue, Senhor, no YouTube, no Instagram, Deus, eu abençoo a todos teus filhinhos, Pai, espalhado na face da terra, Pai, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, fortalecer o coração dos teus filhinhos, Pai, Jesus é o nosso cordeiro pascal, ó Senhor, e nós estamos debaixo do sangue do cordeiro, o nosso nome está escrito no livro dos céus e o Senhor, ó Deus amado, nos escolheu antes da fundação do mundo, como está escrito, não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos designeis para que vá e deis fruto e fruto digno de arrependimento e tudo quanto pedir diz ao Pai, e meu nome eu farei, ó Senhor, eu te louvo porque o Senhor nos deu, ó Deus, grandes benefícios, grandes bênçãos, Senhor, temos acesso ao trono de Deus, somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo e nós, Senhor, temos autoridade espiritual para pisar em serpentes, corpiões, sobre todo o poder do diabo e em Jesus nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, Pai, muito obrigado, Senhor, por tantas promessas que o Senhor nos confiou para viver uma vida com dignidade, uma vida de alegria, uma vida, Senhor, de poder, Pai, muito obrigado, Senhor, amém. Queridos, feliz Páscoa, Jesus morreu, mas no domingo Ele ressuscitou e Ele vive, Ele reina, Shalom Adonai, a paz do Senhor, que Deus abençoe. que Deus abençoa, Senhor, Porque a paz berpera! que nós abençoa! Ane ou de Senhor. Obrigado.